Estamos caminhando para o início da Grande Tribulação, mas a Grande Tribulação não será de sete anos. Assista até o final para entender o que vai acontecer nesses dias terríveis e quanto tempo durará esse período previsto como os piores dias da humanidade. Muitos cristãos pensam que a Grande Tribulação durará sete anos. Alguns creem nisso porque entendem a Bíblia de uma maneira descuidada e tradicional. Mas a palavra da Bíblia é muito exata e precisamos entendê-la sendo iluminados. Nenhuma palavra na Bíblia é desperdiçada. Cada palavra é significativa e exata. Vamos agora considerar Daniel 9, 24, 27. O versículo 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O povo aqui mencionado é o povo de Daniel e a cidade santa refere-se a Jerusalém. De acordo com a Bíblia, uma semana, aqui, não significa sete dias, mas sete anos. Se você disser que as 70 semanas relacionam-se a 70 períodos de sete dias, nunca terá a interpretação correta desta passagem. O versículo 25 diz, Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vemos aqui sete semanas, e depois sessenta e duas semanas. O versículo 26 continua, Depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e os santuários, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Uma referência de um ungido ser morto alude a Cristo ser crucificado na cruz. A destruição da cidade e do santuário refere-se à destruição do templo e da cidade de Jerusalém, sob Tito em 70 d.C. O versículo 27 conclui, dizendo, Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana faremos cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derramou sobre ele. Vemos aqui que o príncipe confirmará-o a aliança por uma semana, e que na metade desta, isto é, após três anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso significa que ele interromperá a adoração a Deus. Essas 70 semanas concretas, 490 anos, começando do vigésimo ano de Ataxerxes, que publicou um decreto para a reconstrução do muro de Jerusalém. As primeiras sete semanas, 49 anos, foram para o término da reconstrução da rua e do muro de Jerusalém. A partir de então, até Cristo ser morto, passou-se 62 semanas, 434 anos. Desde o fim das 69 semanas, houve um longo período suspenso. Por fim, o tempo da última semana, os sete últimos anos virá. Essa é a origem da ideia de que uma grande tribulação durará sete anos. Como veremos agora, esse conceito não é exato. Os últimos sete anos, a última semana, serão a época em que o anticristo fará um acordo com o povo judeu. Durante a primeira metade desses sete anos, o anticristo será amigável com os judeus. Mas após três anos e meio, ele mudará de ideia. Embora anteriormente, ele tenha concordado que os judeus pudessem adorar a Deus no templo, oferecendo os sacrifícios, ele depois mudará de ideia, estabelecendo-se como Deus, erigindo uma imagem de si mesmo no templo e obrigando o povo a adorá-lo e a sua imagem. Ele então começará a maltratar os judeus. Desse modo, a primeira metade dos sete anos não será uma época de tribulação, porque durante aquele tempo, o anticristo será amigável com os judeus. De acordo com Daniel 9, 27, na metade da semana, o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ordenando aos judeus que cessem de adorar a Deus e de oferecer-lhe sacrifícios. O anticristo também erigirá o abominável da desolação no lugar santo. De acordo com o Apocalipse, o abominável da desolação será a imagem do anticristo estabelecida como um ídolo no templo. Vamos agora voltar para Mateus 24, um capítulo que aborda essa questão da grande tribulação. No versículo 15, o Senhor Jesus disse, Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Quando será isso? Não será no início dos sete anos, mas no meio dos sete anos, na época em que o anticristo interromperá a adoração a Deus, estabelecer-se-á como Deus e colocará sua imagem no templo, o que, aos olhos de Deus, é abominação. Então, no versículo 21, o Senhor predisse, Por meio disso, vemos que uma grande tribulação, que começa no meio dos últimos sete anos, durará apenas três anos e meio. O ensino tradicional de que durará sete anos é inexato e não devemos segui-lo. Ele não fornece os detalhes adequados para o estudo da profecia. Aqueles que mantêm os ensinamentos tradicionais falam de sete anos, negligenciando o fato de que, na metade dos sete anos, o anticristo mudará de ideia e isso introduzirá uma grande tribulação que durará três anos e meio, a segunda metade da semana final. Precisamos considerar também alguns versículos de Apocalipse 12. Os versículos 5 e 6 dizem, Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado por Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Os mil duzentos e sessenta dias são o equivalente de três anos e meio. Depois que o filho varão para arrebatado, haverá um período de três anos e meio, a última metade da septuagésima semana, época durante a qual a imagem do anticristo será estabelecida no templo. Os versículos 7 até 13 então revelam que haverá uma guerra no céu, que o dragão e seus anjos serão lançados do céu para a terra e que o dragão perseguirá a mulher que deu à luz ao filho varão. O versículo 14 diz, E foram dadas a mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Esse tempo, tempos e metade de um tempo, refere-se aos três anos e meio final. Nesse trecho da palavra, vemos que Satanás será atirado do céu para a terra no início da última metade dos sete anos. Isso prova também que, especificamente falando, a grande tribulação durará três anos e meio, e não sete anos. Uma prova adicional disso está em Apocalipse 11, 2, que diz, Nesse versículo é nos dito que a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios por quarenta e dois meses. Os gentios que calcarão aos pés a cidade santa serão o anticristo e seus exércitos. Isso corresponde à profecia em Daniel 9, onde o anticristo quebra a aliança, estabelece a si próprio como Deus e ordena o povo a adorá-lo. Esse será também o tempo em que ele calcará aos pés a cidade santa. Isso será durante a grande tribulação. A grande tribulação começará, portanto, no início dos últimos três anos e meio, quando Satanás é atirado do céu para a terra. Como vimos, isso é claramente mencionado no capítulo 12. Tchau, tchau. Tchau, tchau.